meninas, boa tarde, eu tô aqui, vocês sabem, né, no salão da mamá, esse é o salão novo dela, depois eu vou filmar um pouquinho pra falar pra vocês, e o seguinte, vamos ser real, hoje eu vou cortar meu cabelo, eu mostrei, mostro assim a real de que eu sou, pra vocês verem meu cabelo, né, hoje eu vou cortar o cabelo Chanel, vou cortar tudo igual em janeiro, vou cortar essa parte toda ruim aqui, igual eu fiz em janeiro, eu acho que vocês lembram, né, é, porque falam que quando a mulher tá pra cortar de cabelo, ela tá pra mudar de vida, e eu não tenho passado uma experiência boa, depois eu conto isso pra vocês, deixa eu me preparar, passar o susto todo, né, pra vocês poderem entender mais ou menos a minha história, porque que eu tô triste, porque aconteceu essas coisas, e é uma experiência de vida pra mim, mas, é, eu tô bem ferida ainda, mas eu vou falar pra vocês a respeito do que foi, mas teve uma história boa nisso tudo, é, eu não sei se vocês perceberam, desde janeiro eu tenho mudado, eu tenho emagrecido e tal, e eu tive uma inspiração pra isso também, só que essa inspiração me trouxe dor, porque eu me envolvi, né, mas eu não vou contar tudo agora não, mas então eu vou mudar hoje o cabelo, vou cortar mesmo, pra melhorar de cara, pra, pra, tipo assim, amanhã eu acordar, eu já não vou ter os bons dias da pessoa, né, diga assim, do, do ser humano, né, então até eu me acostumar com isso vai ser bem difícil, mas eu vou tá mudada, tipo assim, eu já tô linda, que eu tô magra, eu mesmo, ó, gente, vocês falam que eu tô linda, eu tô quase me achando linda, tá, então, o que é que acontece? Então é isso, e aí eu vou gravar um pouquinho a Marlene cortando o cabelo, tá, é, pra vocês, e um beijo, até o próximo vídeo, amo vocês, gente, orem por mim, eu tô passando a magrela, tá, um beijo e até o próximo vídeo.